Sim, peão dourado e mulato, maravilha, nós estamos aqui no último bloco, né? Mas há tempo de cantar mais dois modão, vamos cantar mais uma, vão não, né? Vocês vão cantar, eu vou apreciar aqui, de cadeira cativa, tá certo? Beleza! Vamos ouvir então essa música aqui, que é Rei dos Canoeiros. Oh, beleza! Chega o Minta, vamos lá! Segunda-feira de tarde, tava caindo o garoa, cheguei na beira do rio, peguei a velha canoa, e a canoa foi rodando. Ai, eu fui sentado na proa. Lá no porto das araras, que o rio claro desagoa, fui entrando na vazante, água pesada recoa, jogo a tarrafa na água. Ai, 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 tirar peixe a gente soa. Ai, 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 tirar peixe a gente soa. Deixo meu anzó de espera, onde os peixes grande amoa, volto alegre do rancho. Ai, 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 quando eu faço pesca boa. O vento forte do sul, vem deitando a taboa, a garçada meia volta, para sentar na lagoa, ela vem de manhã cedo. Ai, ai, quando é de tarde ela voa. Sou violeiro e pirangueiro, eu só faço modas boas, todas modas que eu invento. Quem escuta não enjoa, junto com o mulatrão. Ai, ai, garanto a nossa coroa. Que beleza! Bom demais da conta, maravilha! Então, de parabéns. Beleza. Só que agora vocês vão ter que aguentar um pouquinho aí. Tem que ter um...